Para algumas pessoas, ondas gigantes significam muita aventura. Mas se você for como eu, uma onda dessas é pra se borrar de medo. Existem lugares em todo o mundo conhecidos por suas ondas gigantescas. E apenas as pessoas mais habilidosas, corajosas e malucas têm a coragem de tentar enfrentar elas. É claro que os mais inteligentes também não se esquecem de filmar tudo. De surfistas e marinheiros a tempestades e tsunamis. Vamos dar uma olhada em algumas das maiores ondas já registradas em câmera. Bora! Olha, eu gosto desse tipo de vídeo, já gostei do canal. Pesadelos de Nazaré. Nazaré foi onde o Scooby se acidentou em Portugal. Os aventureiros de todo o mundo conhecem o nome desse local devido ao tamanho das ondas que se avistam ao longo de sua costa. Como esse monstro de 18 metros capturado em vídeo em 2014. Cara, uma curiosidade de sobre mim. Tenho dois trofés de surf. Tenho um surfado, tá? Tem um cara ali, olha. Nossa, comeu ele, velho. Veja bem. Por debaixo das ondas está o desfiladeiro de Nazaré. Nossa, gente. Um desfiladeiro submarino que tem uma profundidade máxima de quase 4.900 metros. Meu Deus, cara. Normalmente, quando as ondas viajam em direção a uma costa, elas são reduzidas à medida que o fundo do oceano fica mais raso. Mas em Nazaré, o cânion faz com que a água fique incrivelmente profunda antes de se aproximar da costa, resultando em ondas que sobem muito de repente. Nossa, que incrível. É por isso que recordes mundiais de surf são normalmente feitos aqui. Que medo, velho. Que medo, que medo. Que medo. Olha isso. Ficou com o Garrett McNamara em 2011. Que perigo. Como ele consegue fazer parecer tão fácil? Bom, com certeza fácil, não é? McNamara revelou mais tarde que a água que o atingiu daquela altura parecia uma tonelada de tijolos quebrando em seus ombros. Esse cara de gata com o cu na mão. E se você achou aquela onda assustadora, dá só uma olhada nessa aqui. Surfada por Lucas Chumbo em fevereiro de 2017. Chumbo já participou do BBB. Nossa, velho. Porra, Chumbo. Ui, gente, sério, eu me arrepio todinha. Alô, cadê ele? Que trabalho, sério. Esses caras são muito corajosos. Eles merecem muito reconhecimento pelo trabalho deles. Que coringinha, né? Eu não quero saber se ele tá bem. Gente, que medo. Entre outubro e março, ventos fortes soprando o do Oceano Atlântico Norte geram ondas como essa. Algumas das quais podem ter mais de 30 metros de altura. 30 metros é muita coisa, velho. Então, quando digo que o atual recorde mundial para a maior onda já surfada é essa besta de 24 metros de altura. Mano, você sabe que é 24 metros de altura, cara? É um prédio. Esse maluco é Rodrigo Coxa, que quebrou o recorde mundial anterior em 2018 ao surfar nessa onda gigantesca. Mas Rodrigo... Tem que ter muita coragem, na moral. Olha, olha o tamanho da pessoa perto da onda. Meu Deus, é muito... Olha isso, velho. É um tsunami essa porra. Olha aí. Nossa, que agonia. Ai, não consigo nem ver. Nu. Se fosse eu tentando fazer isso, o mar não seria mais azul. E sim marrom. Antes de tirar mais onda, te convido para deixar aquele like e se inscrever. Deixa aquele likezinho aqui também, pô. Postamos vídeos todos os dias. Então, ao invés de navegar sem rumo por aí, vem pro Fala Séria e atire o sininho de notificações para não perder nenhum. Tsunami assustador. Eu tenho medo, velho. Você talvez pense que o poder de uma onda enorme vem apenas de sua altura. Coisa de afogamento. Mas as imagens do tsunami japonês de 2011 provam que isso está errado de forma impactante. Após um terremoto de magnitude 9.0 na costa de Tohoku, a guarda costeira japonesa se deparou com essa onda gigante a apenas 5 km da costa. Pelo amor de Deus, velho. Eu ia me borrar todinha se eu visse essa porra. Nossa, imagina, cara. Mas como uma parede de água tão longa e alta apareceu de repente no oceano. Bom, quando o fundo do mar, em um lado de uma falha geológica, se levanta de repente. Levantando assim uma vasta extensão de água junto com ela, chamada de frente de tsunami. Ah, incrível que ele explica tudo. De acordo com as estimativas dos guardas costeiros em pânico, essa frente em particular tinha cerca de 9 metros de altura. Deixando eles sem escolha a não ser tentar atravessar por cima. Meu Deus, que medo, cara. Deu bom, né? Porque ela não quebrou ainda, mas ó. Nossa, cara, que medo, irmão. Mas aí fica tudo pior. Uma segunda onda foi relatada a menos de 2,4 km de sua localização. Conforme o terremoto continuou a sacudir o fundo do mar, ele enviou outra frente de tsunami. Mas essa, pelo visto, era ainda maior que a anterior. Que medo, pelo amor de Deus. Nossa, eu ia morrer de medo se eu tivesse esse barco. Imagina estando lá dentro, frio na barriga. Essas ondas massivas viajaram cerca de 9,5 km para o interior. Como você pode ver nessa filmagem, eles destruíram quase tudo por onde passaram. Isso é muito triste, cara. E o governo japonês estima que 5 milhões de toneladas de destroços foram varridos para o mar. Cara, o tsunami é netíssimo. Os custos dos danos causados pelo terremoto e tsunami chegaram a 300 bilhões de dólares, enquanto 20 mil pessoas morreram e outras 2.500 desapareceram. Muita gente morreu, velho. Infelizmente, muitos ainda estão desaparecidos até hoje. Já deve estar no fundo do mar por esse tempo, né? O Golfo da Biscaia é famoso por suas tempestades violentas e ondas grandes, pois fica exposto ao violento Oceano Atlântico. Mas mesmo em um dia de aparência calma, os mares dessa baía definitivamente não são confiáveis. Nunca confio no mar. Nem mesmo por petroleiros resistentes e navios tanques. É só dar uma olhada. Ah, mas essas ondinhas ainda estão baixinhas, né? Tipo, comparado às ondas que a gente estava falando... Nossa, mas ó... Eita. O cara mó de voo ali, vendo isso. Este navio tanque chamado Coral Rosa... E eu estou em pânico. ...estava navegando para Rotterdam, quando encontrou uma enorme onda violenta que balançou todo o navio de um lado ao outro. Ai, como que eu fico enjoado também? Eu já estava vomitando no barco inteiro. Ou seja, quase o mesmo que balançar um Bang 737 inteiro. Ondas traiçoeiras, às vezes chamadas de ondas assassinas, são as ondas extremas agitadas por eventos fortes. Essas paredes gigantes de água podem ter mais que o dobro da altura das ondas ao redor. E, como seu nome sugere, são quase totalmente imprevisíveis. Como é que esse cara não está com uma mão, velho? Eu ia estar todo... Nossa, eu ia estar muito, tipo... Meu Deus, me tira aqui, por favor. Ixi, o que eu vi com o cruzeiro? Se você quer saber, os cruzeiros não são nada, além de resorts de férias relaxantes, navegando pelo mar. Eu sonhei num cruzeiro. É, talvez não. Ai, que relaxante. Os caras pagam, tipo, 20 mil reais para sentir enjoo dentro de um cruzeiro. Este é o navio de cruzeiro MV Viking Sky. Pô, mas tem onda que derruba cruzeiro, cara. Que cruzeiro? O navio transportava 1.300 passageiros e tripulantes quando perdeu a força e foi atingido pelo clima extremo. Os relatórios indicam que as ondas nessa área atingiram quase 18 metros de altura. Normalmente, os cascos desses navios são largos o bastante para evitar que grandes ondas os inclinem tanto. Mas quando são ondas grandes, se eu não me engano, eles não tentam pegar de frente para furar a onda que estava derruba, não é de surpreender que todos estivessem assim tão desesperados. Ai, eu super iria num cruzeiro. Se eu morrer no cruzeiro, também morri feliz, sabe? Mas o MV Viking Sky não foi o único navio de cruzeiro a ser desafiado por algumas ondas gigantes. Basta olhar esta filmagem de arrepiar, supostamente tirada do P&O Adonia, então conhecido como Princesa do Mar. Nossa, velho, parece que explodiu. Como que não quebra o barco todo? Embora a descrição dessa imagem afirma que se trata da Princesa do Mar, não há relatos de que o navio tenha mesmo passado por condições tão drásticas. No entanto, por volta da mesma época, em 2008, o navio de cruzeiro Pacific Sun foi pego por ventos de 50 nós e ondas de quase 8 metros de altura, a cerca de 640 quilômetros da costa da Nova Zelândia. E se isso acontecesse, eu ia me entregar já. Imagens da câmera de segurança mostram que a inclinação do navio era tão íngreme que vários móveis saíram dos fatos. Vou pegar esses fatos, maluco. E cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Algum detetive de sofá por aí que pode me dizer se essas duas partes da filmagem podem realmente ser do mesmo evento? Parece muito sim. Se vocês já passaram por algo parecido em alto mar, me conta nos comentários. Vou pegar uma sacola de vômitos e já volto pra continuar o vídeo. Porta-aviões versus Tufão. Porta-aviões. Ver navios e surfistas sendo atingidos pelas ondas é uma coisa. Mas assistiram a batalha de porta-aviões contra as ondas gigantes de um tufão deve ser um dos eventos mais extremos já registrados por câmera. Deus me livre, Deus me livre. Por volta de 2008, o USS Kitty Hawk estava navegando ao longo do Oceano Pacífico Norte quando encontrou o tufão Feng Shen. Feng Shen. Com ventos de 82 quilômetros por hora que agitavam as ondas de cerca de 11 metros e meio de altura. Considerando que esses porta-aviões medem mais de 60 metros da linha da água até o seu ponto mais alto... Essas ondas dificilmente seriam uma ameaça. Tem que contar o chão ali, mano. O que é o que importa? Vai levar os aviões embora ali, ó. Vamos lá. Não é incrível assistir algo que custou 400 milhões de dólares para ser construído, sendo jogado como um barquinho de brinquedo em uma banheira? Ainda mais com esses incríveis limpadores de parabrisas de fusca. Mais navios versus mais ondas gigantes. Nossa, eu nunca ia conseguir trabalhar no mar. Se essas ondas gigantes já te deixaram tremendo na base, imagina enfrentar uma série delas. Caraca, que é uma sequência de ondas gigantes? Caraca, que é uma espécie de navio mercante, enfrentando as ondas gigantes de uma tempestade na África Ocidental. Mano, imagina não é para os piratas, cara. As grandes navegações ali, toda gente que não morreu por causa de umas ondas malditas dessas. Mas aí, pelo menos, ele tá indo de frente, né, pra furar as ondas. Embora o canal Deep Seek enviou essa imagem no YouTube. Eu não tenho noção não, cara. Pra mim, todas têm 80 metros. Escolher trabalhar em mar aberto é uma coisa, mas optar por viver em uma plataforma de petróleo significa que você nem sempre pode escapar das ondas gigantes que vêm em sua direção. Pô, tem mó relato da galera que trabalha ali. Sérgio Sacani, tem muita história dessa parada. Nunca que eu ia conseguir trabalhar num lugar assim. Não parece um bagulho do Minecraft, sim? Nossa, presente maravilhoso. Cara, tem que ser muito resistente. Imagina, bate uma onda, desce e quebra tudo. Isso significa que as ondas de água enchendo aquele vazio e martelando a plataforma deveriam ter cerca de 21 metros de altura. Aparentemente, as ondas estavam tão violentas naquela manhã que acordaram todos os funcionários. Sim, todos os funcionários. Que presente terrível pra receber da Mãe Natureza no dia de Natal. Mas nem todos os componentes das operações da plataforma de petróleo são presos ao fundo do oceano. Interessante, né, cara? Interessante. Que é uma plataforma flutuante de acomodação a cerca de 233 quilômetros a leste da Escócia. Nem sabia que se existia, achava que toda a plataforma era confissada no fundo do oceano. Ah, eu cheguei com essa coisa no Heft, pô. Eu cheguei com o Heft, hein, mano. Eu vou vir um pra móvel lá. Ela tá mexendo. Nossa, se o outro já me dá medo, que é uma plataforma presa. Imagina esse que fica assim. Quando ventos com a força de um furacão de 180 quilômetros por hora varreram na Escócia em 2015, eles criaram ondas colossais que podem ser vistas subindo até a altura total das plataformas. Cara, pra viver num lugar assim, tem que ter todos os novos presos, tá ligado? Cara, quem trabalha com isso tem que ganhar muito dinheiro. O Oceano Tático não é o único mar famoso por suas condições mortais. Entre o Reino Unido e a Noruega fica o Mar do Norte. E graças ao seu clima infernal e ao alto número de acidentes de navegação, é considerado um dos mais perigosos do mundo. Deve ser maravilhoso viajar lá, então. São conhecidas por atingir monstruosos 25 metros de altura. Mas os cientistas acreditam que podem ser ainda maiores. Não acredita em mim? Eu acredito. Basta ver esse vídeo. Certo? Parece que vai demolir tudo. Nossa. O cara tá rindo. O cara é psicopata. Você pode ouvir um marinheiro escocês rindo com o que só pode ser descrito como delírio por ter escapado por vida. Eu não ia tá rindo. Eu não ia tá rindo, eu ia tá chorando. Eu também não consegui entender. É que eles devem estar mais acostumados com isso, né? Especialmente quando você considera que, de acordo com a publicação britânica The Express, essa onda atingiu colossais 30 metros de altura. Sem pés são 30 metros. Se aquele navio fosse um pouco menor, a força da água poderia facilmente significar um grande desastre. E você, como iria reagir numa situação dessas? Ah, aquele famoso Barroso. Barroso. Você se lembra da tempestade Nemo de 2013? Foi uma enorme nevasca que atingiu o Nordeste da América e do Canadá, forçando governos como os de Massachusetts e Nova York a declararem em estado de emergência. Eita. Enquanto a maioria dos lugares estava lidando com quase um metro de neve e ventos de até 170 km por hora, quem estava no mar se ferrou ainda mais. Eles não estavam apenas lutando contra todos esses elementos, mas também tinham uma série de ondas de 9 a 12 metros para enfrentar. Além do frio, as ondas de 9 a 12 metros, tá ligado? Então pensa. Se quem tava ali já tava ruim, imagina pra quem tava no mar. Que mar bonito, né? É bem açuzinho. Porque tem as imagens do inferno aí rolando e um trepezinho de fundo. Geralmente, navios como este, petroleiro de 227 metros, tentam evitar tempestades de alto calibre. Isso evita as chances de serem derrubados por ondas poderosas e virarem submarinos por acidente. Eu tinha a impressão de que quanto maior o navio, mais fácil de virar. Porque depois que ele vira, não tem mais como voltar. Mas eu tô errado. Porque ele tá explicando. Não é o ideal, né? Mas quando eu tenho que fazer, acontece... Mas aquele cinegrafista deve ter dado, graças a Deus, quando se viu em segurança. Você teria enfrentado esse clima extremo só para gravar as ondas com câmera? Conta pra gente nos comentários. Ah, já tá ali. Eu ia gravar também, pô. Já tá ali. E vamos fazer o quê? Você teria coragem de surfar em qualquer uma dessas ondas de tamanho impressionante? Surfar não. Obrigado por fazer o vídeo, cara. Gente, eu até tinha vontade, assim, de ir num navio, de ir num cruzeiro. Mas depois desse vídeo aqui eu fiquei até receosa. Fiquei com medo. Mas parabéns pro surfista que pegou uma onda de 24 metros. Simplesmente surreal. Muita coragem, viu? Eu já tinha medo de mar antes. Agora eu já tô, tipo, apavorada. Nunca teria coragem de ir nesses cruzeiros, barcos, sei lá. Eu prefiro ficar numa piscininha ali mesmo, no cantinho da praia, que pelo menos no meu pé a onda não vai atingir, eu acho. Cara, muito interessante o vídeo, realmente. Eu tenho muito medo do mar e de ondas. Eu não quero fazer cruzeiro, não quero fazer nada. Mas o único comentário que eu posso fazer é sobre esse vídeo aqui que o cara atirou onda, né?